Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre esse cartãozinho aqui. Esse é o cartão Mastercard Gold do Carrefour. Solicitei esse cartão alguns dias atrás e acabou de chegar em minha residência. O produto veio por remessa expressa e por isso chegou bem rápido. Esse cartão conta com muitos benefícios exclusivos das lojas Carrefour e também benefícios da bandeira Mastercard. E o melhor de tudo é que está muito fácil solicitá-lo. Pois tudo é feito pela internet e a análise de crédito é a jato. Após haver o cadastro, em questão de segundos você já fica sabendo se foi aprovado ou negado nesse cartão. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse cartão. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, aqui está o cartão Carrefour, bandeira Mastercard e variante Gold. O cartão veio neste kit de boas-vindas, bem simples, onde traz todas as informações importantes para fazer o desbloqueio e o uso do cartão com segurança. Aqui também tem informações dos benefícios exclusivos que o cartão oferece. Com ele você tem parcelamento exclusivo em produtos sinalizados nas lojas e no site carrefour.com.br. Tem produtos que podem ser parcelados em até 24 vezes com o cartão. Além disso, o cartão oferece descontos exclusivos nas lojas Carrefour. Tem parcelamento em até 10 vezes sem jus nas drogarias Carrefour. E mais prazo para pagar combustível nos postos Carrefour. E o melhor de tudo, gente, é que o cartão pode ser zero anuidade, bastando fazer uma compra de qualquer valor no site, então, na loja física do Carrefour. Se você comprar uma água e pagar com o cartão, já fica livre de pagar anuidade naquele mês. E você ainda pode solicitar até 4 cartões adicionais gratuitamente. Muito bom, né, gente? Então, gente, aqui está o cartão. Bem bonito, por sinal. Ele já vem com tecnologia de pagamento por aproximação contactless. Com ele, é possível pagar suas compras apenas aproximando o cartão na maquininha. E em compras menores de R$50,00, nem precisa de senha. E por falar em senha, ela chega por SMS e não tem como excluir a combinação, tá, gente? Então, ficou interessado em ter esse cartão? Sabe que para solicitá-la é muito simples, tá, gente? Não precisa enviar comprovante de renda e nem comprovante de endereço. O cadastro é totalmente online e você fica sabendo na hora se foi aprovado ou não. Na verdade, quando você insere o CPF, telefone e e-mail, o banco já faz a pré-análise e é nesse momento que o cartão é aprovado ou negado. A partir dessa etapa, o interessado escolhe a bandeira do cartão e adiciona as outras informações. Muito bom, né, gente? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão. Em seguida, é só preencher a proposta e pronto. Se for aprovado, o cartão chega na residência em até 10 dias corridos. Então é isso, gente. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.